E olha só gente, tiroteio e mortes. Final de semana é marcado por onda de violência no nosso estado. Meu Deus do céu! Só aqui na nossa capital Terezina, entre sábado e domingo, foram cinco homicídios. Tony Silva traz mais detalhes aqui no nosso Rota do Dia. Um final de semana de muita expectativa, por conta da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e agregando ainda o feriado prolongado da Proclamação da República. Mas foi o grande número de mortes violentas que acabou chamando a atenção das autoridades e da população em geral. Tanto na capital quanto no interior do estado. Em Floriano, Piauí, durante realização de show artístico, pelo menos uma pessoa morreu e nove ficaram feridas em um tiroteio. Dois indivíduos lá, eles discutiram lá no banheiro, ambos com antecedentes criminais armados, certo? Um deles sacou lá a arma e efetuou vários disparos, inclusive atingindo esse desafeto e atingindo também outras pessoas. No momento da festa. E um policial, ao perceber essa situação, visualizar essa situação, reagiu para parar com que ele continuasse disparando e conseguiu alvejá-lo. No local foram arrecadadas três armas de fogo, duas com esse indivíduo que foi morto, que já tem antecedentes criminais, e um outro revólver foi encontrado lá nas imediações. Já na região litorânea, um empresário foi executado barbaramente a tiros. E o caso já conta com alguns suspeitos, como explica o delegado-geral da Polícia Civil do Piauí. Um dos suspeitos lá desse fato, ele tem pedido de prisão já realizado lá pelo delegado de Luiz Correia, né? Não podemos afirmar categoricamente que ele é o autor, o executor daquele crime, mas há essa suspeita. E a outra vertente é o indivíduo faccionado que saiu agora do sistema prisional, estava preso e saiu, e pode estar também por trás dessas últimas mortes que ocorreram lá. De toda forma, lá a delegacia de Luiz Correia está contando com apoio na investigação da força-tarefa instalada na Polícia Federal, que conta com policiais civis também, para nós tentarmos desvender esse crime com a maior brevidade possível. O outro no bairro Pote Velho, Zona Norte, e dois outros foram mortos já na Zona Leste da capital piauiense, todos por disparos de arma de fogo. Todos os casos estão sendo devidamente investigados pela Polícia Civil do Piauí, com o objetivo de identificar e prender os acusados. Para o delegado-geral da Polícia Civil, doutor Lúcio Queico, a política do armamentismo é extremamente desfavorável a toda a sociedade e é um assunto para ser discutido em âmbito nacional. Até o mês de outubro, a estatística demonstra o quê? Aumento de mortes de pessoas envolvidas com o crime, certo? E diminuição de mortes, por exemplo, em decorrência de latrocínio, que é aquele caso em que a vítima não tem nada a ver, a vítima não é envolvida no mundo do crime, é morta por uma circunstância de um roubo, um roubo seguido de morte. Então, qual é a leitura? Esses indivíduos que entram e saem do sistema prisional corriqueiramente, sem julgamento, terminam morrendo em confronto uns contra os outros. Essa política armamentista não é boa, certo? Ela contribui para que haja mais armas irregulares. Então, pessoas aí ligadas ao mundo do crime adquirem armas para favorecer a bandidagem. Então, é algo aí, é algo amplo que tem que ser discutido, eu acho, em âmbito nacional.